Oi Pessoal, olha só Eu sei que tem mais tarefa pra corrigir Agradeço a atenção de todos Só que eu fiquei um pouco chateado em ter visto Que algumas pessoas simplesmente não tomaram Conhecimento do exercício extra que eu passei Nessas situações eu não posso te ajudar Pai, eu não posso ensinar matemática Se teu filho não me obedece na sala de aula Não estou falando de falta de comportamento Eu não deixo ninguém falar mesmo Eu estou falando de não fazer exercício, cara Como é que tu quer aprender matemática assim, bicho? Não consigo, cara Eu sou um reis mortal, professor normal de matemática Se tu não faz tua parte, não aprende Certo? Pô, gente, vamos lá, galerinha Fiquei muito decepcionado com umas pessoas aí Que não tentaram, cara Vem pra sala de aula? Não, não vou Que isso, cara Vai dar merda na tua vida, bicho Vai dar merda feia se tu não mudar de postura Desespero, choro, sofrimento Coitado é do pai Se o governo é do pai Tá pagando o colégio agora Trabalhando pra pagar o colégio Coitado desse pai Olha só, galerinha Ele quer os números de menos 4 até 69 Marca o menos 4 Marca o 69 Bolinha fechada no 69 Aberta no 4 Rabisca entre os números Nem demora muito, gente E tu viu que os números não interessam Ou se é feio, bonito O número não interessa A ordem é aquela importante Olha, querido Risquinho fechado Simples assim Colchete virado pra dentro fechada Colchete virado pra fora Bolinha aberta Não, não interessa O virado pra cá ou pra lá É pra dizer se o número tá pra esquerda Ou pra direita Certo? Galerinha De 24 a 666 Marca o 24 com bolinha fechada Porque o colchete tá pra dentro Marca o 666 com bolinha aberta Porque o colchete tá pra fora E rabisca entre os números Eu coloquei número feio Pra tu ver que o número não importa E se tu não te prepara pra isso Bota o número feio na prova Ai, com esse número eu não sei O cara trava O cérebro trava Não, dane-se O que é pi Ai meu Deus É com pi E daí que é pi E não interessa nesse caso Nem quanto é pi Porque só tem o número Então não tem como tu posicionar O pi errado Não tem como Tá ali o pi ali Tá vendo o pi Ah, é fechada a bolinha Então quem botou 3 a 14 Legal Lembrou quanto vale o pi Mas nesse caso não precisa Nem saber quanto é o pi X é menor ou igual a pi Rabisca pra direita ou pra esquerda? Pra esquerda Porque tem que ser o pi menor que pi Beleza Ah, professor, raiz Qual é o problema de ter raiz, cara? Só porque eu... Você não fecha com um x Não, não Porque é como se fosse uma conta de um Ah, ali, né? Lá, né? Isso, lá nunca fecha Lá, quando vai pro infinito Nunca fecha Não simplesmente rabisca Galerinha Raiz de 2 Não precisa Mas só por curiosidade Alguém lembra quanto é que é mais ou menos? Porra que chique 1.41 Quem lembrou de 1.4 É show já E raiz de 5? É, 2,2 tá ótimo 2,23 É uma aproximação bem mais precisa já Show de bola Vou botar o raiz de 2 Vou marcar o raiz de 5 E vou rabiscar Entre eles Com bolinha aberta nos dois, né? Bolinha aberta Bolinha aberta Colchete tá pra fora E vou rabiscar entre eles Isso aí vai ter na próxima prova, tá, gente? Na próxima prova vai ter isso Não vou acreditar Essa é uma questão da tua próxima prova Como é que vai ser difícil matemática, cara? Fala, não De novo Na tela, o Interberg falou Se tiver, por exemplo, o frio é risco x O frio vai piscar pra lá x é maior ou igual p Mas o arco da doquinha também é que acaba raro Sim, se fizer isso aqui é a mesma coisa que isso Ah, tá Vou ver outra Aqui eu achei legal, cara Eu fiz na correria aí, desesperado, né? Fui atender uma mãe Calma, calma Não é mãe de ninguém daqui Mas é muito legal, cara Quando aluno comete um erro grávido Eu sempre peço pra eu chamar a mãe Aí eu vou lá e converso com teu pai Com a tua mãe cara na cara E falo Ó, pô, tá rolando isso, cara Tu acredita que teu filho me aprontou isso Na sala de aula? Né? Tu vê, cara Pra mim era mais prático não fazer nada Mas não, eu faço questão de chamar o teu pai e me expor E falar com ele Porque eu quero o teu bem Porque eu quero que tu seja um grande sujeito no futuro Não um qualquer aí que fica fazendo falcatrua pra sobreviver Não, não precisa disso, cara Ó E a galera percebeu? Professor, tá errado isso aí, meu? Tu disse que x é maior ou igual a 1 dezessete avos E x é menor ou igual a zero Como assim? Isso é impossível? Não, ó O que eu tô te dizendo É que o x tem que ser maior que 1 dezessete avos Estaria ali 1 dezessete avos Maior ou igual, não é isso? E x é menor ou igual a zero O zero tá por aqui Bolinha fechada no zero também E rabisca pra lá Só que eu confesso que não era meu objetivo Meu objetivo era fazer o 1 normal Sem querer eu errei a posição desses números E piorei a tua vida Certo? Então acabou virando uma pegadinha Mas pra que não haja esse tipo de problema Esse intervalo geralmente é escrito assim Deixa eu te mostrar como é que esse intervalo é escrito x menor ou igual a zero E x Ou x maior ou igual a 1 dezessete avos Tu concorda que se eu tivesse escrito dessa maneira A tua chance de errar seria bem menor? Né? Que aí o cara percebe Opa, são duas coisas separadas, ó Certo? Beleza? Então, eu acho que embora tenha sido sem querer Valeu a pena pra gente ver É, às vezes tem que abrir o olho Antes de escrever o intervalo Não adianta só confiar na posição dos números Só se depois tu fizesse a união dessas duas retas Pra botar numa só A resposta final tem que ser numa só Galerinha Uma coisa que é interessante Já que deu esse probleminha Vale a pena mostrar agora Sabe como é que escreveria esse intervalo usando colchete? A galera que vem no apoio de repente sabe Como é que será que escreve esse intervalo usando colchete? Primeiro vamos fazer assim, ó Escreve só aquele intervalo usando colchete A minha está risca? Menos infinito Até zero Bolinha fechada em zero E o infinito é sempre aberto Não é isso? União, união Agora escreve esse outro intervalo Fechado em um dezessete avos Até o mais Infinito Sempre aberto no infinito Legal, né? Não é uma maneira prática de escrever intervalos Que são separados um do outro, né? Não é legal essa anotação Mas eles podem te cobrar Eu também posso te cobrar, que legal Certo? E a última, a última Retinha Marca o cento e vinte e três Com bolinha aberta, não é isso? E rabisca para o infinito e além A direita Certo? E o nosso amigo pôs lá e direita Fechou? Posso colocar uma dessas na tua próxima avaliação? Com certeza que eu posso É isso aí E nós vamos exercitar ainda mais Com certeza Vamos terminar com a resta da tarefa? A aula brinde é tão bom, né? A aula é grátis A aula é grátis A aula é grátis